Vamos fazer uma análise de como foi a participação da natação brasileira nos Jogos Mundiais Militares. A Seleção Brasileira de Natação terminou na terceira colocação, constando 19 medalhas, 4 ouros, 9 pratas e 6 bronzes. O Brasil que fez uma participação, e que eu vou dizer a vocês hoje, na minha opinião, positiva, de um campeonato que foi realmente muito forte. Um show da Seleção da China, mais de 20 medalhas de ouros conquistadas pelos chineses, e muitos dos resultados, inclusive da China, alcançados em marcas melhores do que eles tinham feito no Campeonato Mundial de Guanju. Os chineses, às vezes, têm uma certa interpretação diferente de planejamento com relação a resultados. Eu lembro, em anos anteriores, os chineses nadando melhor iam nos famosos Jogos Nacionais, que são aquele entre as disputas entre as províncias. Desta vez, os chineses fizeram uma programação e um planejamento, colocando quase que toda a seleção nacional da China virou militar para essa competição, e muitos, muitos resultados melhores do que alcançados no Campeonato Mundial, em Guanju. A China realmente usou essa competição como uma propaganda para o regime chinês, é importante para eles, politicamente é importante, e eles conseguiram alcançar um grande resultado. Eu até destaco, em um comparativo, por exemplo, o Brasil 2015, que tinha sido a última edição dos Jogos Mundiais Militares, o Brasil também tinha sido o terceiro colocado, mas numa performance melhor. O Brasil tinha ganho, na época, 29 medalhas. 27 medalhas, perdão. 27, agora 19. Tinham sido 10 ouros, e agora 19 medalhas com 4 ouros. Fora essa, vamos dizer assim, queda de medalhas, o nível de competição é totalmente outro, totalmente diferente. O Brasil, inclusive, nadou muito melhor agora do que tinha nadado em 2015. Eu me lembro, por exemplo, o Nicolas Oliveira, que tinha ganho à prova dos 200 metros nado livre na Coreia, em 2015, com 49,03. Agora, o Fernando Schaeffer foi prata nos 200 metros, com 47,32. E assim, muitas outras, outros resultados que comprovam isso. Falo também, com relação, vamos dizer assim, quais foram os grandes resultados da seleção brasileira nessa competição. Primeiro, eu acho que, a gente precisa até dar uma analisada no contexto, quase todos os nadadores estavam nos Jogos Pan-Americanos, do grupo todo, apenas 4 não estavam nos Jogos Pan-Americanos, ou seja, há um desgaste natural, ainda teve um fim, que alguns participaram, mas quase todos tiveram férias. Isso mesmo, férias. Entre o final dos Jogos Pan-Americanos e o Finkel, todos esses nadadores foram dispensados para os seus clubes para as férias. E o motivo é porque, a partir de agora, ninguém vai mais tirar as férias, ninguém vai parar, talvez, alguns dias, entre Natal e Ano Novo, até o Troféu Brasil, que acontece em abril. Então foi, vamos dizer assim, se você fizer uma análise da forma física desses atletas, nenhum deles estava no seu pico, nenhum deles estava na sua condição de resultado, e mesmo assim, alguns resultados saíram. Então eu acho que é interessante que se destaque esse aspecto, até porque valoriza ainda mais os bons resultados que nós tivemos. Para mim, os dois grandes resultados vieram nas provas de fundo, por incrível que pareça. Viviane Unglut, que foi medalha de bronze nos 1.500 metros lá do Livre, foi a única que nadou abaixo do chamado Índice Olímpico, cada vez mais configurada, e esse 16, 29, 37 que ela fez na prova dos 1.500, é o melhor tempo do Brasil em 2019, ou seja, melhor até que o tempo que ela fez no Troféu Brasil, o que comprova que a, vamos dizer assim, a passagem das águas abertas para a piscina, que é onde ela vai tentar a vaga e provavelmente vai conseguir para Tóquio, está focada realmente nas provas dos 1.800 e nos 1.500 metros da do Livre. Bom resultado da Viviane, bom trabalho, excelente, vamos dizer assim, não só pela medalha, mas pela marca alcançada para essa época, nesses Jogos Mundiais. Entre os homens, eu faço questão de destacar a prata do Guilherme Costa, eu acho que, tanto nos 1.800 como nos 1.500, pior os 1.800 que os 1.500, eu acho que o 1.500 até foi melhor, mas mesmo assim, o 400 metros da do Livre foi espetacular, ele foi medalha de prata, 3,49, 37, é a melhor marca pessoal dele, e até, gente, até para entender um pouco de treinamento e planejamento e programação, é bom quando você tem um fundista, como é o caso do Guilherme, que está melhorando nas provas mais curtas, que vai dar um impacto direto nos parciais de prova dele, ou seja, com a capacidade, baixando as marcas de 200, de 400 metros da do Livre, ele vai conseguir melhores parciais, ou seja, vai conseguir tentar arriscar um pouquinho mais nos parciais de 400, de 800, para fazer uma grande marca nos 1.500, foi um muito bom resultado do Guilherme, acho que foi bem expressivo disso. Na outra, o resultado que acho que merece destaque é o 4% livre, continua configurado como a prova do Brasil, sem dúvida nenhuma, eu até fiz uma publicação no blog do Code, que analisava exatamente essa boa fase do 4% livre masculino do Brasil, e mantendo uma certa tradição, fomos medalha de ouro, 3, 14, 36, uma boa marca, e até destacar aí o Pedro Spajari, que foi medalha de prata, tanto nos 50 como nos 100 livres, para nadando para marcas expressivas, e o Pedro Spajari foi um que tirou férias, e fez 22,3, e fez 48,7, ou seja, não tem como não ver o Spajari totalmente polido, descansado, preparado, nadando para 47, baixo, é o que está na hora de se ver, e eu acho que tem toda a condição para isso, acho que foi um belo resultado com relação a isso, talvez, entre as boas conquistas que se conseguiu por lá. Como sempre, o Brasil conseguindo resultados mais expressivos nas provas de 50 metros no estilo, é algo que acaba acontecendo quase que naturalmente, até mesmo pela política e o trabalho que se trabalha dentro do Brasil, nós tivemos ouro com o Bassetto nos 50 costas, bronze com o João Gomes, perdão, ouro com 50 costas para o Bassetto, e ouro com o João Gomes nos 50 peitos, já no sem peito, o João não entra no pódio, e o Bassetto é prata nos 100 costas, são coisas que a gente sempre fica assim preocupados, a Etienne Medeiros foi prata nos 50 costas, e não entra nem no pódio nos 100 costas, e assim vai, é realmente preocupante, sempre é preocupante, até porque nós estamos falando de uma natação em um programa olímpico, e todos querem estar em toque, todos os nadadores que aqui falem querem estar em toque, então a gente sempre quer que ele aconteça, só que, até para entender, é muito mais fácil para a atual época de treinamento, de planejamento, de programação, obter resultados nas provas mais curtas do que nas provas mais longas, então o nadador menos preparado vai conseguir resultados mais de velocidade do que nas provas mais longas. Eu gostei demais do Fernando Schaeffer, acho que mantém uma bela tradição, o Fernando Schaeffer foi determinante na prova do revezamento, e esse 1,47,32, nos 200 limpos, para mim também foi bastante expressivo. Faço um destaque a respeito deste movimento, o que é a natação militar? Até para as pessoas entenderem, essas pessoas são militares, eles são realmente militares de carreira, é muito fácil você entender o plano para os atletas de alto rendimento que se incorporam nas Forças Armadas, é um processo seletivo, é um processo que atende todas as demandas, é um processo que há um edital, os atletas são selecionados, mas necessitam participar do edital, eles têm alguns compromissos, que eu acho que é um ou dois bootcamps por ano, e as responsabilidades quando são chamados para as competições internacionais, não participam das competições nacionais militares, não participam, não têm responsabilidades especificamente na rotina militar, e às vezes, às vezes, periodicamente são chamados para alguma palestra, alguma apresentação, alguma coisa assim, então é nada mais, a menos que um benefício que as Forças Armadas encontraram para oferecer a estes atletas, porque é um salário, nós estamos falando entre um soldado de 3 mil e poucos reais a 4 mil e poucos, que é um salário de sargento, é o chamado militar temporário, eles têm 8 anos para poder atender as Forças Armadas, não têm direito a 13º, não têm direito a férias, mas há um benefício para eles, porque é um rendimento expressivo para amadores de alto rendimento, e isso acontece com mais de 200 atletas de alto rendimento espalhados por todas as modalidades do país, é algo que as Forças Armadas encontraram num plano para atender aquele campeonato mundial, os Jogos Mundiais Militares que o Brasil sediou em 2011, no Rio de Janeiro, foi um programa que ali se iniciou, e hoje as Forças Armadas investem nesse aspecto, é certo, é errado, eu não gostaria de entrar muito nesse processo, até porque atende ao que os atletas precisam, os atletas ganham dinheiro e praticamente não têm responsabilidade alguma, não dá para dizer que são militares, aí por favor, claro que não são militares, eles são atletas que recebem um patrocínio das Forças Armadas, não tem como dizer graças a Forças Armadas, não, não é verdade, até porque todos esses atletas ganham muito mais do que esses 4 mil reais que o Exército dá, ou a força, sabe, o rendimento de patrocínios do clube que eles recebem, é mais do que isso, então, e outra coisa, eles só foram receber esse dinheiro depois que já eram atletas consagrados, até porque eles foram selecionados, já eram atletas que atendiam um determinado nível e por isso fazem parte do programa, aí você vai dizer, mas e como é lá fora? É igual, a China pegou toda a seleção e fez a mesma coisa, a Rússia, a mesma coisa, não existe esses atletas internacionais que participam dos programas militares, também não são militares, então é algo que acontece aqui e acontece lá fora, por exemplo, os Estados Unidos nem tanto, os Estados Unidos realmente são atletas militares, talvez eu seja um dos poucos que eu vejo, mas o resto é todos fazem o mesmo padrão, inclusive o programa que se faz no Brasil é baseado no que a China e no que a Rússia faz, o Kirill Prigoda, o Antônio Chupkov que estava lá não é militar, não é militar, não tem como ser militar nadador deste nível participando das competições que participa, e eu até tinha um nadador da Sérvia, um bom nadador da Sérvia, que é o Wilhelm Stepanovich, que é o recordista nacional da Sérvia, dos 100, 200, 400, tipo, Stepanovich, ele vive em Dubai, ele treina e mora em Dubai, não pode ser militar da Sérvia, é lógico, é um contratado, ganha um dinheirinho, garante ali um santo, e que buscava algum resultado, então basicamente os Jogos Mundiais Militares, eu imagino que seja extremamente, vamos dizer assim, expressivo para os oficiais comemorar os resultados, mas não são atletas que fazem parte das forças armadas, não são, não há nem aqui, nem lá fora, então acho que é importante que as pessoas entendam este processo, porque basicamente é o que se acontece, e o que o Brasil está fazendo hoje é baseado no modelo internacional, é bom, é ruim, não sei gente, eu acho que perguntar para os atletas é maravilhoso, porque tem uma competição boa, eles viajam com boas condições, recebem dinheiro e ajudam o esporte, não há dúvida de que seria ótimo que o governo pudesse destinar essa verba de uma outra forma, mas é uma verba que acaba entrando para a conta bancária dos atletas, permitindo que se mantenham no alto nível, é isso, as forças armadas hoje, elas suprem uma carência da nossa realidade, é isso, não tem porquê, mas não tem como dizer que são atletas militares, que não são atletas militares, porque não pertencem às forças, é somente isso, agora eu acho, até vamos dizer assim, fazer uma análise para frente, eu acho que é importante que os atletas tenham um certo suporte, e que bom que existe isso, porque o dinheiro é do governo, então eles são nada mais, nada menos, é o dinheiro do contribuinte, é uma verba pública, que é destinada em benefício do esporte do alto rendimento, e eu acho que aí é bom, e bom para o Brasil, que na minha opinião, mostrou bom resultado, todos que estiveram ali, na minha opinião, atenderam a demanda, as exigências, eu até falei com um dos oficiais, que fazia parte da comissão técnica, a comissão técnica toda era formada por oficiais, essa sim, só formada por pessoas das forças, e ele me dizia que estava contente com o rendimento, contente com o comportamento, contente com a performance dos atletas, agora ele achava que realmente, a competição tinha entrado em um outro patamar, com um outro nível, e realmente entrou, mas não só pela China, não há dúvida, que a China foi realmente fora de série, mas outras provas, poxa, o Antônio Chupkov ganhou os 200 metros peito, com 2,7, 2,7, ele ganhou a prova 200 metros peito, então realmente, não é só a China, que colocou boas marcas, então foi uma competição muito expressiva, e bom para a natação, mais uma oportunidade, moçada está voltando, ainda nós temos águas abertas, que vai até domingo, a Ana Marcela já ganhou a prova dos 10, o Alan do Carmo já foi bronze nos 5, nesta sexta-feira, perdão, a Ana Marcela foi bronze nos 10, e o Alan do Carmo foi bronze nos 10 também, nesta sexta-feira a prova dos 5, e no domingo termina com a prova de revezamento, era isso, Pesquem, a gente volta, a gente se vê por aí, até mais.